Pessoal, bom dia, bom dia, olha onde nós estamos, olha que riozão bonito, olha que bacana. Depois do rio, uma ducha. Pessoal, que bacana, prainha de Santa Fé do Sul, muito legal. Preparou, Dona Angélica? Aqui você, você, você não sabe, volta a fita, fica aí, aí o seu hélio não sabe gravar, é tipo assim, ele tá aí, não tá conversando com vocês, aí volta a fita. Aí, já começa a coisa a ficar mais legal. Gente, olha, mas brincadeiras, brincadeiras não, é a verdade. Estávamos quase agora no rio e depois de um belo banho de rio, olha, arara azul. Olha, gente, uma ducha. Olha, gente, você não sai sujo daqui não. Depois de um banho maravilhoso no rio, você vem se banhar aqui, olha. Que banho maravilhoso. Isso tudo, gente, é no exterior. Não paga nada, claro. Se você descer por rio, totalmente por rio. E a água sai morrinha. Gente, se você quiser passar um dia maravilhoso, mas se você quiser curtir os quiosques, iremos subir e mostrar pra vocês, vou mostrar pra vocês e falar o valor dos quiosques aqui. Mas se não, você pode descer por rio e vai ficar ali tranquilamente, não vai pagar nada. Agora, se você quiser curtir os quiosques, aí tem, claro, uma taxa. Eu vou estar mostrando pra vocês. Então, gente, não desperdiça. Você só apenas se banha. Não desperdiça não. Olha o tanto de água ali, olha. Mas olha, olha, gente, a arara azul. Bem feita, não? Aí, ó, fechou. Aí você fecha. Tá? Vou colocar aqui o meu raibã. E mostrar pra vocês como que é. E esse outro, tá funcionando? Vamos ver se o outro tá funcionando também. Tá. Aí, gente. O calorzão que faz aqui, hein? Maravilhoso, né? Essa cidade aqui, gente, é em Pereira Barreto. Santa Fé do Sul. Pereira Barreto, iremos chegar até nela. Santa Fé do Sul. Tem Santa Fé do Sul. Depois vem também, tem a Rubinéia. Rubinéia. Tem Pereira Barreto. Depois vem Ilha Solteira. Mas essa daqui, gente, não. Não é Pereira Barreto. É Santa Fé do Sul. Mas essa zarara aqui, no interior, ela é muito, mas muito conhecida. Agora, vamos lá, seu Hélio. E o povo tá descendo de novo, ó. É. Senão vai se banhar. A mochilinha é nossa. Deixa que eu levo, dona Ingeri. Tem outra arara azul ali, ó. É. Tem outra mesmo. Aí, pessoal. Que bacana. A mochilinha é nossa. A mochilinha é nossa. Você é lá que tem, Ana. É a vida. Você é muito saída. Não, esse não está. Olha tudo, dona Gélica. Toda funciona, seu Hélio. Bacana, né? Aí, gente, você não vai sair sujinho, não. Você vai sair limpinho, ó. Gente, olha como que é muito bacana, legal, maravilhoso, o interior. Ó. Uma ducha bem diferente. Tá vendo? Isso é o interior, gente. Santa Fé do Sul. O rio tá bem ali embaixo. Agora, mostrando pra vocês os quiosques, né, seu Hélio? Olha os quiosques, gente. Os quiosques, gente, como eu falei pra vocês, a diária é 30 reais. A diária aqui dos quiosques, você paga o Dinha maravilhoso. Você passa o dia inteiro por 30 reais. Você aluga esses quiosques aqui. Gente, desculpa aqui. Agora, meu óculos tá todo molhado. Deixa eu te dar uma arrumada aqui. Mostra aquele lá, ó. Lá em cima. Então, mostra, seu Hélio. Já que você tá mostrando, mostra os quiosques, seu Hélio. Acho que secou. Acho que secou. Eu acho. Acredito que secou. Gente, é o que eu tô falando pra você mostrar, porque é aqui, ó. Tá vendo? Esse... Vou passar até porra. Ali, aquele ali, ó da manjinha. Eita, homem. Rapaz, os amanhã, eles voltam de... A gente fala uma coisa, ele vai pra outro lugar. Gente, é assim, ó. Esse daqui já tá reservado. Nós estamos só mostrando, né? Já tem um aqui que tá reservado, ó. Então, tipo assim, você aluga um quiosque desse por 30 reais. Você passa um dia maravilhoso, ó. Churrasqueira. Olha que visão. Olha que visão, gente, ó. Aí, aqui tem a churrasqueira. Tem uma pia. É. Você passa um dia... Tá reservado. Ele já tá reservado. Mas tem muitos outros aqui que você pode estar alugando. Por apenas 30 reais. E olha a visão maravilhosa que você tem. Muito bom, hein? Muito bom. Beijo, gente. Fica com Deus. Até o próximo. Venha conhecer. Tchau. Tchau. Obrigado.